Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento RUSTY Cadê você vagabundo? Eu também tenho Você fez um mark pra você a tua? Ah é? Você tem flecha? Não, não quero saber se você tem flecha não Olha, vagabundo quase me deu o mundo sério Fecha a porta Vambora, Cris Cris Tem um lobo aqui É de estimação Estimação? Sim, eu domestiquei, eu fui nutro de um pet Vai lá Vai lá você, eu vou lá não Vem, vem Vem não, vem não, é um urso Não é um lobo, não é esse meu pet Bate nele, bate nele Ai meu Deus, eu vou morrer Entra Entra Acho que aqui não entra né Olha, olha, não entra lá Bobão, morre Esse vai barulho de novo, você viu né Por favor, não atira gente, vai pegar em mim Vai, só queira você Vai lá Eu tô indo embora, coitado Agora tu corre, vagabundo, volta aqui Agora tu corre né safado Opa, ele voltou à posição, olha aí Nossa, começou ruim de arco Isso, corre Isso, corre, corre, corre Corre, corre, corre O que que você vai dar pra nós? Morreu? Não dá nada esse rabundo Dá carne aí, carne é bom Carna aí Toma aí Toma 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 porrada Toma Toma Até a gente achar roupa de radiação pra gente nessa daqui Sim, com certeza, cara Ele já tentou ir algumas vezes nessa... Essa fábrica aí E no, no way It's dead, dead, dead It's dead Muita radiação, velho Deixa eu já guardar esse item aqui Porque todo item é precioso Tem que fechar aqui antes que aquele vizinho apareça por aí Pois é, cara Eu não... eu não tenho mais visto Deixa, bom, deixa a pedra ali, vai que eu preciso Fecha a porta aí Vamos lá na outra fábrica O que é isso? Então tá uma marchadada aqui Não, foi a porta que fechou É por aí? Perto do vizinho lá? Vamos passar por aqui, talvez você não viaja Não é possível, o cara não tá aí, ninguém fica 24 horas jogando Sim Depois eu quero É, a gente viaja uma C4 pra entrar na casa dele Ó o coelho aqui Ó o coelhinho Vai atrás aí, tenta matar ele, vai Não vou tentar matar nada, eu vou embora Jean, olha pra trás Ai meu Deus Ai me deu uma pancada, me deu uma pancada Cadê você Cris, cadê você? Ó, o que é isso? Olha que ninja Tá espirrando sangue aqui Jean Tá espirrando sangue? Tá espirrando sangue em mim Ó dá bastante carne de galinha isso aqui Põe aqui um lobo Dá carne de galinha Sei lá, pergunta Por que que eu criei esse jogo, velho? É muita loucura pra, pra pouco lobo Opa Que susto, porco O porquinho é... Não, o porquinho já correu, né? Não gasta a fecha com ele não Deixa ele aí de bobo Pra se defender mesmo Ó Na pancada aqui, madeira Madeira, madeira, madeira Madeira Vai pega aí, foi embora Vou pegar esse... Opa, uma galinha aqui também Essa aqui é... Vai lá a galinha, droga pra carne de lobo Sim De urso De urso Carne de urso, tá galinha Vem cocota Vem Não consigo pegar ela Pega, pega a novinha, pega Vem Ó, parou Morreu Ó, dá carne de galinha isso aqui Doutou as carnes de galinha Pra onde que é? Jean, não sei nem voltar pra casa, hein Eu sei, é só achar a rua Acho a rua tá de boa Aqui, a rua aqui Ó É só a gente seguir a rua Que a gente chega lá Nas outras construções Vou pegar a madeirinha aqui Porque madeirinha é bom É onde eu achei a... A shotgun Esse vagabundo Pega madeira ali também Eu vou pegar madeira, não Ó o Cris lá pegar madeira Nossa senhora Que uma ação que foi essa Sim, é uma pilha de madeira Que você vai deixar Tem que pegar, pô Tem no meio... Na beira da estrada Pegar madeira Ai, que susto Pareceu uma jada Aí vai acabar Pra você ver Corre Vou correr Opa, eu tô com fome Eu tô com fome Eu também Eu vou comer aqui Tem carne aqui Preciso achar uma fogueira Pra fazer mais carne Quero achar uma fábrica Que não mate a gente É possível? E que tenha Aquele comprimido de radiação E roupa de radiação também Sim Aliás, é Precisa de muita roupa Tem um set completo de radiação Olha lá 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 Olha o shelterzinho aqui Oh Você tem um buraco em cima também? Cadê? Se o shelter é tu furado, Cris É, tu tem uns buracos Vem de cá Olha lá em cima o buraco Cadê a porta? Olha aqui Cadê a porta aí? Aí não abre Esqueci Ó, tem outro aí na frente Sim, eu gosto de fazer os shelters Seguindo tem porta não Alguma coisa aí? É uma árvore do lado Vambora, Cris Vamos ver se a gente Opa, aqui é a construção O que é a construção? Aqui na direita Vai lá na esquerda Na esquerda Eu vou na direita Puta É na esquerda O pontão pra lá Sim, é que eu não tinha achado A da direita ainda O que é que tem aqui? Opa, bala pra sua arma 15 bala pra sua arma Achei um negócio inédito O que? Picareta Picareta? Nice Pai, tem radiação em tudo aqui Deixa eu passar reto Sim, vamos continuar aqui Que eu vou te dar a munição pra sua arma Nossa, você já tá aí Não, não adianta me dar a munição pra minha arma agora Vai depois, porque... Você deixou ela lá? Sim Ah, beleza Munição, vou ficar andando com ela Trouxe meia shot, cara Não Trouxe meia shot Não tem munição Ai, pô, vai sair pra lá, ô Radiação Radiação maldita Pelo menos radiação é pouquinho Foi só pra 41 Olha lá, olha lá Alto shelter ali, já Hum Tá animado esse servidor, hein? Sei não Esse povo Daqui a pouco a gente encontra alguém aqui ainda Nossa, eu vi um lobo lá na frente, velho Achei que era um cara Olha ali pra onde que eu tô olhando Cadê? Ah, lá na frente, então Olha lá Achei que era um cara agachado Poxa, um cara deitado, né? Sim Achei que tava pegando madeira lá Falei, pronto Sim, deitado, pegando madeira Tá, tem... As prontinhas que você gosta Atualização, né? Prony, ó Sim, Prony Smokey every day Smokey every day A gente veio daqui, a gente tá voltando Sim Por que a gente vai fazer essa casa tão longe? Eu não sei O povo falou que aquela construção... Que aquela fábrica lá é boa Mas é difícil É boa, mas é difícil, velho Pô, vocês tem que dar umas dicas de acordo com o que a gente tá nuba Sem nada Pela Dex Sim, mas essa fábrica é boa se a gente não consegue ir nela Pois é A gente chegou lá Não, pra aquele lado lá Pra aquele lado lá Aí chegamos lá Uai Não dá nem pra chegar perto da fábrica Ela fica com 300 de... De radiação Mas olha aqui Ó, aí na frente tinha coisa Antes de você entrar dentro da fábrica, você já tá morrendo tomando dano de radiação Tá louco De dano de fabricação, isso Sim, da fábrica De papel, papel inútil, estrela Vamos ver aqui Tem a maletinha vermelha aqui Eu gosto da branca A branca tem arma dentro Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, Cris Gerando meia de mar Oh, que isso, Cris Essa botina feia sua aí Por que eu não consigo ver meu pé? Eu não tenho pé, velho Essa botina azul, velho Que isso, Cris É, gostou Nova moda Nova moda Moda do verão Moda do verão, pô É um saco do pé É um saco isso aqui, Jean? É um saco Uma sacola Uma saca plástica Ela é tão bonitinha aqui, velho Sim É uma saca plástica, jura? É uma saca plástica Vai, põe, eu quero ver, vai Manda aí Cadê? Cadê? Oh, é de radiação, aí sim, hein Uma meia Uma meia, velho Vou ficar com ela pra mim Não, devolve minha meia Devolve minha meia Tá frio É tipo um saquinho, velho Pra... Enquanto você não tem sapato Pra tomar banho Aquele saco de supermercado Opa Que essa construção aqui? Tem coisa aí Vou lá na outra Pra eu ver No outro eu achei a arma Olha o que eu achei Eu nunca usei isso aqui Vou ver o que isso aqui faz O que é isso? O que eu vou guardar aqui Opa Opa, achei bala de shot Aí sim Jean O que? Olha o que eu achei Agora eu tô armado, Cris Tem bala de shot Você tá armado? Onde? Onde você tá? Eu te perdi Tu entra no seu rumo Tu entra no seu rumo Socorro Eu Tá armado? Eu também tô, olha lá Cadê? Deixa eu ver Para Mexe não O que que é isso, Cris? É um danoninho que pisca, 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 pisca Ah, é um flare isso aí? É parece um yakut Sim, parece um yakut mesmo Só que É um flare É um flare E aí, como é que faz? Vai queimar na minha mão esse negócio? Sei lá, espero que eu fique de noite Eu jogo no chão Como é que foi? Boa Agora eu peguei de novo Tava acendo de novo É isso mesmo? Você acendeu ele? Olha Não vai nascer o cenário aqui não Ah, pra jogar com o botão direito Ah, mas agora estragou Sim, estragou Não, mas pra recuperar Ele tá andando Tá rodando ali Eu hein Vamos sair daqui, Cris? Tem aquele treco que tá chamando a atenção É, tô bem vermelho aqui E ali, já foi já, né? Sim, já foi Ali não tem nada Aí ali na frente tem Ih, é um tanto de bicho ali na frente, velho Onde? Vamos ir pela direita aqui Eu vi uma fábrica aí na esquerda, mas Na esquerda é aquela primeira que a gente tava antigamente Ah, que a gente fez nas casas lá Sim Aí a gente vai na direita E na direita tem umas construções que não tem radiação Sim, tô vendo Radiação aqui já Construção, radiação, fábrica Impossibulo É, sério? Não, foi lá onde que achou Acho que foi onde você achou só o M4 Se eu não me engano Ah É muito longe É por aqui Opa, tem um bicho aqui Tô ficando cansado já Hum, todo esse exercício Tem um galinha aqui, louco Opa Vou dar um tiro Ai Pega a carne Pega a carne Dá uma pancada Dá uma pancada no bicho Ai Oh, o que é isso aqui Tá da pancada em mim aqui Não tá nada Eu tô batendo no bicho Tá sim Saiu o cloff Ah, sei que você tava jogando cloff Oi, sai daqui vagabundo Sim, foi no bicho Onde é esse galinha? Sai de perto Sai de perto Opa, errou Eu quis errar, vagabundo Sim Passou do meio das minhas pernas Não vi Mas eu morri aqui Vou pegar madeira aqui Madeira não Tá longe ainda Eu acho que é aqui na frente Vou pegar madeira porque Sim, é aqui na frente Tamo chegando, Cris Ok Madeira é bom Madeira sempre é bom Isso, tem quase um pack aqui já Já valeu a pena esse passeio fora de casa Vai, vamos lá Opa, tá, não Tá vindo outro, velho Vai, vamos matar com Olha Um tiro só, mata Pega a carne Carne é bom Esse sapato só tá muito estranho, velho Por que eu não consigo ver um sapato? Sei lá Não, eu não consigo ver meus pés também, não Eu acho que eu não tenho pés Ah, tá Ah, aqui Lembrei O que? Bom, essa madeira aqui eu vou dispensar Vai dispensar porque ele é Ihhh, meu machado já tá ruim Já tá ruim? Opa, mas aqui tinha bicho Não? Ah, não sei Sim, tem bicho ali Eu vou ir aqui não Da esquerda Vendo isso aí Ah, aqui não tem nada Tem nada? Ih, então alguém já passou aqui Ah, tem lá embaixo Eu acho que o respaw dos itens é de 5 minutos Eu acho que lá embaixo Acho que lá embaixo Achei mais um daquele baú grande Boa Quero achar o blueprint dele Não o baú É, já é alguma coisa Opa, aqui é a caixa branca Achei um laser sight Põe no arco aí pra ver como que fica No arco? Não dá pra colocar no arco não Ok Ok Já, eu acho que eu já tô pronto pra balada, moleque Por quê? O que que você achou aí? Acho que eu já tô pronto pra balada O que que você achou? Vem ver Cadê? Eu não sei onde você tá fazendo balada, não O que que você achou? Ok, você achou um tambor Sim Não Cadê você? Não dá pra Aqui, eu tô te vendo O que é isso? Agora você tá pronto pra balada mesmo Ó Cê tá todo verde Mentira É verde este arco? Sim, manda pra mim Vai, põe aí pra gente vir e mostrar pra galera. É de radiação também? É de radiação mesmo. Ó. É louco, hein? Olha só. Vai, vou dar uma voltinha. Não dá uma voltinha nada. Devolve? Devolve não, é meu. Não deu nada. A memória que eu tô falando que não é. Já foi lá? Não tem nada mais lá não, né? Não. Foi lá que eu fui. Isso aqui não tinha nada. Vamos lá. Agora eu tenho radiação. Consigo entrar lá? Vamos tentar nessa de cá primeiro, então. Eu consigo. Isso, nessa aí eu consigo. Essa que você consegue. Eu acho. Porque eu achei também em Pirla. Quantos que você tem? Agora eu tenho 14. Então tá bom. Acho que eu consigo ir lá e voltar vivo. Então vamos aqui pelo cantinho pra nenhum bicho pegar. Mas na casa é coisa boa? Dentro da casa? Eu não me lembro. Só na... Que é as coisas que eu pegava lá no fundo. Sim, é só naquela de dois andares, lá no coisa. Tem coisa boa lá dentro? Sim, já achou um monte de blueprint, um baú só. Naquela lá, ó. Tá, em cima ou embaixo? Nos dois andares. Pô, mas eu vou passar por aí e os bagulhos vão me pegar, velho. Toma mais bala de shotgun? Calma aí. Ah, mas acho que eles não entram na casa, né? Não, não entra não. Achei mais bala pra sua arma também. Vai pela esquerda. Vou ficar aqui vigiando. Aí o lobo não me pega, mas a radiação pega. Ah, eu posso estar correndo. Vai pela esquerda. Ai, meu Deus. Não vejo como é que tá a radiação. Tá vindo de pouco. Pode vir. Entra de boa. Entra dentro da casa pra você ver. Tá fechada ou tá aberta a porta? Fechada. Então vai. Vai lá. Pega tudo rápido, rápido. Não me apressa, não me apressa, não me apressa que já tá com 200 e pouco. Calma, Cris. Não me apressa, não me apressa que eu fico apavorado. Não me apressa, rapaz, rapaz. Eu tô vigiando. Tem um lobo entrando aí, Cris, cuidado. Não, não. Nossa, velho. Eu peguei um monte de comprimida. A gente tá bem, ainda achei um bag aqui. Ah, velho. Tá de boa aqui em cima, hein? Acho que vou ficar por aqui. Vou morar aqui. Quanto de radiação? Tô com zero agora. Eu vou até lá no fundo, então. Vai lá no fundo. Quando passa de 500, começa a tomar dano, não é? Sim. Mas eu não quero nem saber. Passar nem de 100, velho. Passar nem de 100? Comissão. Isso aqui. Isso aqui. Tá cheio de louco lá de fora. Comissão. Tá, vai por trás. Eu nem vou ir, porque não tem pilo, não tem roupa, não tem nada. Só tem... Blueprint de Shotgun. Shotgun? Nice. Aprende lá lá, aí caso você morrer, não perder. Ai meu Deus, como é que aprende? Estude. Isso. Vou aquiar no fundo também, vamos ver. Uh, achei mais um cachotão. Achei um flare. Vou pegar que eu gostei de brincar com o flare. É bom brincar com o flare de noite. Não, aqui atrás não tinha nada, não. Aqui atrás não tem nada? Tem naquele galpão também. No galpão? Sim, tem as portas. Ih, mas tem um lobo aqui. O lobo me viu, moleque. Ixi. Quer que eu voie? Não, não vou não, senão eu vou acabar morrendo ainda. Ai, lobo maldito. Vai, eu tô indo aí então, porque eu tô indo. Vou morrer. Tô sangrando. Você tem bandagem? Cadê você? Cadê você? Tô aqui vendo, tô aqui vendo. Não dá nem tempo de eu puxar o ar pro carco lento. Matei, matei. Não tô nada, eu logo é aqui, ó. Vai, matei. Matou? Nice. Achei blueprint de laser sight. Ai, papel. Puta, que droga. Vai, eu tô indo embora. Tô indo embora, porque eu tô com 400 reais de ação. Ih, você tá morto então, gente. Não, tá de boa. 480. Acabou. 481. Uai, aqui dentro, tu falou que tinha alguma coisa, não tem nada aqui. Tem nada aí não? Não. Então alguém já pegou. Eu acho que tinha. Eu vi, achei um... Um ressortir kit aí? Descrevo? Não falou nada aqui, eu soube isso também. Vai, vambora. Vai, vambora, Cris. Aê. Uf, deixa eu até ajeitar aqui essas pílulas aqui. Nossa, eu gastei muita pílula lá, cara. Fico com medo de morrer. Comer uma comidinha aqui. Tá bom, tá nice. Já sei fazer a chá. Tem bala de shotting aqui, ó. Pega aqui. Bala de shotting? Sim. Eu tô com... É, 18 bala pra sua arma. Qual aqui é a minha? 762, né? Sim, 762. Ou 556. 556. 556 eu tenho aqui também. Tem? Então nice. Vamos ver. Ainda não apareceu mais nada aqui. Opa, aqui já apareceu mais caixa, ó. Aí é. Vamos ver. Ah, papel, velho. O que eu vou fazer com papel? Pois é, velho. Depois... Ah, meu Deus, velho. Fazer o que com papel? Limpar a bunda. Limpar a bunda só. Opa, já, 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 já. Me tiro só. Aí sim. Pô, mais bala de shotting. Hoje, eu vi um laser sight que tu botou na shotting. Sim. Vagabundo, de novo, tu fez isso? Sim. Despediçou o laser sight na shotting. Ah, o que que tem? Ah, não. A shotting é de perto que ela é boa. Laser sight é bom de perto. De longe no laser sight você nem vê ele. Não. Ok. Nesse momento eu tô vendo nos comentários. Tem o povo xingando de... Vai fazer a shotting. Ah, eu tenho outro também já lá na casa. Tá bom, eu posso fazer shotting agora, então? Eu posso fazer laser sight também? Opa, mais um baú aqui. Você pode fazer? Sim. Já, então mata esse bicho aí, já que tu pode ver tudo. Cris, cadê o bicho? Atrás da casa. Tá em tu. Morreu. Ai, que isso, Cris? Que susto, demônio. Tudo isso pra você pegar o negócio? Resource kit. Sério? Nice. O que que faz isso mesmo? Aprende outra coisa, né? Aprende outra coisa. Usei isso pra aprender a fazer a sua M4. O que que é isso que fez aqui? Tu me bateu? Não, peguei a comida do bicho. Ah, vambora, 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 vambora pra fazer a M4, moleque. Vambora, M4, moleque, vambora. Vambora até chegar em casa, pelo amor de Deus, ninguém pode matar a gente agora. Sim. O melhor inter do jogo. Ih, 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 ih.